Olá, pessoal! Aqui é a Fernanda, do Prazer da Literatura, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês cinco séries de TV para quem, como eu, adora histórias com bruxas. A primeira série de televisão com bruxas que eu quero compartilhar com vocês é a série que eu estou assistindo no momento. É aquele tipo de série bem fofinha e aconchegante, e se chama Good Witch. Essa série é produzida pelo Homework Channel, e foi ao ar pela primeira vez em fevereiro de 2015. Então é uma série bem recente, e ela continua ainda ao ar. A última temporada que foi transmitida foi a terceira temporada em 2017, mas a quarta temporada já está confirmada. Eu agora estou assistindo a segunda temporada e estou simplesmente adorando. A protagonista dessa série é a viúva Cassie Nettinghal, mas ela não é bem uma bruxa, mas ela é uma mulher que tem aquele sexto sentido. Ela sempre sabe do que as pessoas estão precisando naquele momento, ela sempre sabe quem vai aparecer pela porta, ela sempre sabe de tudo, de alguma maneira ela sabe de tudo, ela tem aquele instinto. Ela vive em uma bela casa no interior dos Estados Unidos, em uma cidade chamada Middleton, que aliás é uma cidade lindíssima. Se eu pudesse morar em algum lugar, eu acho que eu escolheria morar naquela cidade, porque ela é simplesmente muito charmosa, os habitantes são muito queridos, as ruas são muito charmosas, principalmente durante a época de outono, quando as folhas caem. Quem assiste a série vai saber do que eu estou falando. Ela mora com a sua filha Grace, e também com os filhos da ex-mulher do seu falecido marido. Então moram várias pessoas em uma casa só, que é uma mansão que foi herdada pela família. A Cassie também tem uma loja chamada Bell Book and Candle, que em português seria sino, livro e vela. Então você já pode imaginar que tipo de loja que é. É uma loja bem mística no centro da cidade, que vende poçõezinhas, vende velas, vende aromatizantes, e toda e qualquer pessoa que entra pela loja, a Cassie sabe exatamente do que aquela pessoa precisa. A série se inicia quando um homem chamado Dr. Sam Redford, ele é um médico, se muda para casa ao lado com o seu filho. E as coisas começam a dar errado quando os dois, a Cassie e o Dr. Sam, se confrontam porque o Dr. Sam não acredita nos métodos espirituais e mágicos de cura de Cassie, mas o resto da população parece concordar com o Cassie. Se você ainda não conhece essa série, eu recomendo que você assista. A filha da Grace é interpretada por uma atriz fofíssima, eu tenho certeza que você vai se divertir muito com essa série e também vai sentir o coraçãozinho mais aquecido. A segunda série com bruxas que eu quero compartilhar com vocês é uma série que marcou a minha adolescência e a minha infância, e se chama Charmed. Ela foi ao ar entre 1998 e 2006 e teve ao total oito temporadas. Eu lembro que eu assisti a essa série de vez em quando, se não me engano, passava no SBT, juntamente com Dawson's Creek, que era outra série que eu gostava muito nessa época, mas eu nunca tinha assistido de maneira cronológica. Foi só depois, alguns anos atrás, que eu comecei a reassistir essa série e de maneira cronológica. E eu estou agora na quarta temporada, ou na quinta temporada, se eu não me engano. As protagonistas dessa série são as irmãs Halliwell, Prue, Piper e Phoebe. Elas são feiticeiras muito poderosas, mas elas só descobrem os seus poderes depois de adultas. Elas moram em uma mansão em São Francisco, nos Estados Unidos, que foi herdada da família, é o Solar Halliwell, e elas vão ter que descobrir como controlar os seus poderes e como viver como feiticeiras. Elas descobrem que juntas as três formam o poder das três, The Power of Three, e juntas elas são muito mais poderosas do que separadas. E aí, em cada episódio, elas têm que decifrar algum enigma, elas têm que ir atrás de algum demônio. É uma série bem dinâmica e dá aquele gostinho de nostalgia pelos anos 90. Essa série foi a primeira série bem-sucedida que teve protagonistas femininas apenas e recebeu diversos prêmios. Ao longo da carreira da série, que foi uma longa carreira, a série recebeu 18 prêmios e 30 indicações. Se você ainda não conhece Charmed, não perca mais tempo e corra assistir essa série, que é maravilhosa. A terceira série com bruxas que eu quero compartilhar com vocês é uma série mais recente e se chama As Bruxas de East End. Eu assisti essa série recentemente. Na verdade, eu assisti a primeira temporada e quero continuar a assistir a segunda. Ela foi ao ar pela primeira vez. Em 2013, foi produzida pelo canal Lifetime, mas só teve duas temporadas. Em 2014, ela foi, infelizmente, cancelada. Mas, mesmo assim, vale a pena assistir a primeira e segunda temporadas. Essa série de televisão foi baseada em uma série de livros de mesmo nome, As Bruxas de East End, escrita por Melissa de la Cruz. A protagonista dessa série é a Joana Beauchamp. Ela é uma mulher mais velha. Aliás, ela é bem mais velha do que ela aparenta. Ela é uma feiticeira com mais de 400 anos. E ela é imortal, só que ela sofre uma maldição. Ela foi condenada a ter uma gravidez após a outra, mas as suas filhas nunca... Ela sempre tem duas filhas e essas duas filhas nunca passam da idade de 30 anos. E assim que as filhas morrem, ela já está novamente grávida e passa pelo ciclo todo de novo e de novo e de novo. Eu acho essa premissa bem interessante e na primeira temporada nós conhecemos as duas filhas da Joana Beauchamp que estão chegando à idade de 30 anos e a família está sendo ameaçada. Então, elas recebem a visita da tia das meninas, que é a irmã da Joana Beauchamp que estava desaparecida há muito tempo. Elas não se falavam há séculos. Depois que a série foi cancelada em 2014, fãs da série e também parte do elenco entraram com uma petição para a volta dessa série. Mais de 250 mil assinaturas já foram coletadas e há rumores de que a série vai continuar como um filme. Ela vai ser finalizada como um filme, mas ainda não há confirmação, infelizmente. Mas, mesmo assim, eu recomendo a série As Bruxas de East End, principalmente para aquelas pessoas que gostam de histórias com bruxas poderosas. A quarta série que eu quero compartilhar com vocês também é uma série que, infelizmente, foi cancelada, mas também vale a pena ser assistida. E se chama The Secret Circle. Essa série de televisão também foi baseada em uma série de livros que foi escrita por L.J. Smith, que é a mesma autora da série de livros The Vampire Diaries, ou Os Diários do Vampiro, que também levou a uma outra série Diários de um Vampiro, que vocês já devem conhecer também. The Secret Circle foi produzido pelo canal norte-americano The CW e, no Brasil, foi ao ar pela Warner Channel. Ela foi lançada em 2011 e, infelizmente, no ano seguinte foi cancelada, então a segunda temporada não foi confirmada, não foi ao ar. O que é muito infeliz, porque a primeira temporada termina de uma maneira muito com um cliffhanger, que é um gancho que provavelmente seria solucionado na segunda temporada, mas como não há segunda temporada, a gente fica com esse mistério no ar. A protagonista é Cassie Blake, que é uma adolescente que se muda para uma cidade no interior dos Estados Unidos. A sua mãe morre em um acidente trágico e ela tem que morar, ela tem que passar a viver com a sua avó nessa cidadezinha. E é ali, aos 16 anos, que ela descobre que ela é uma bruxa. Ela, aos poucos, descobre esses seus poderes sobrenaturais e ela também descobre que ela tem que se juntar a um grupo de bruxos adolescentes para juntos formarem o Círculo Secreto, The Secret Circle, que dá o nome à série, para juntos serem mais poderosos. E, por fim, a quinta série com bruxas que eu quero compartilhar com vocês é outra nostalgia dos anos 90 e eu tenho certeza que você lembra dessa série e é Sabrina, aprendiz e feiticeira. Quem nunca passou as tardes de infância assistindo Sabrina na televisão? Eu era uma dessas crianças que adorava quando passava os filmes da Sabrina na sessão da tarde. Aliás, antes de virar uma série de televisão, Sabrina, aprendiz e feiticeira foi um filme que foi lançado na televisão em 1996. E no final daquele mesmo ano, foi ao ar a primeira temporada da série. A série teve ao todo sete temporadas, quatro entre 1996 e o ano 2000 em um canal e depois foi continuada por outro canal de televisão entre 2000 e 2003. A série teve muito sucesso, recebeu vários prêmios e foi ao ar em diversos canais. Aqui no Brasil foi ao ar pela Rede Globo, também pela Nickelodeon. E a protagonista, é claro, é a adolescente Sabrina, a jovem feiticeira que vive em uma casa nos Estados Unidos com as suas tias super excêntricas, também bruxas, Ilda e Zelda e o gato preto que fala, Salem. No seu aniversário de 16 anos, ela descobre que ela é uma meia-bruxa, a sua mãe era uma mortal, mas o seu pai era bruxo e ela descobre que a sua família inteira é mágica. Aliás, eu sempre quis que isso acontecesse comigo, mas até hoje ninguém me contou que eu sou uma bruxa e até hoje eu não descobri nenhum poder sobrenatural. Então, infelizmente, tenho que seguir com a minha vida normal. Mas a Sabrina, depois que ela descobre os seus poderes, ela tem que aprender a controlá-los e aprender a ser uma bruxa ao mesmo tempo que ela passa pelas dificuldades de ser uma adolescente e pelas complicações do ensino médio. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas cinco séries que eu sugiri para vocês, para aquelas pessoas que, como eu, adoram histórias com bruxas. Essas séries de televisão são bem diferenciadas. Algumas são contemporâneas, outras são da década de 90. Algumas são mais juvenis, outras são mais adultas. Mas espero que vocês gostem. E aí, me contem nos comentários se você já assistiu alguma dessas séries, se você gostou ou não gostou, se você pretende assistir algumas dessas séries. Você conhece algumas outras séries que também têm bruxas como protagonistas? Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber e assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar e curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas séries e ótimas leituras. Até amanhã.